Futebol é na Cruzeiro FM. É mais uma chance do São Bento na bola parada. Pintou o balançado na área do Algão de Cabeça. Vem vibrar comigo, amigo torcedor. Do São Bento. Do São Bento. Dogão de Cabeça Fatal. A bola parada era o que tinha para essa tarde. Veio o Léo Aquino na cobrança do escanteio. Estava com fome dentro da grande área. Dogão sobe, mete o cabeção na bola. Se jogou o goleiro da alto, mas não alcançou. A novinha na casinha do Londrina. Anote o tempo do gol, amigo torcedor, na marca de quatro. Quatro do segundo tempo. Para a galera do São Bento curtir e compartilhar na Cruzeiro FM. E apreciar sem moderação o placar agora. Dogão, Fatal. São Bento 1. Londrina 0. Rocine. Cruzamento na grande área. Bola na linha da pequena área. E o Dogão se antecipa a marcação. Consegue o cabeceiro. A bola ainda bate. Tenta a defesa do Dalton. Não consegue. Acaba empurrando a bola para o fundo da rede. E aí na comemoração, todos os jogadores do São Bento fizeram um bolinho em volta do Dogão. Com água para cima, com tapa na cabeça e tudo mais para comemorar o gol do Azulão Sorocabano. Dogão marca. E agora cai. Porque na hora que fez o gol e tomou vários tapas, está sangrando o jogador do São Bento. Dogão cai, mas marca. O São Bento está na frente 1x0. É o nono gol do São Bento na Série C do campeonato brasileiro. O primeiro do Dogão. São Bento. São Bento.